Estamos de volta com Bastidores do Poder, só atualizando a situação do Ceará, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado anunciou, informou que quatro policiais militares estão presos, vão responder por atos criminosos por causa desse movimento grevista, né, por coisas que aconteceram durante esse movimento grevista e 300 inquéritos policial militar já foram instaurados também em processos disciplinares estão sendo abertos pela controladoria. Geral de disciplina dos órgãos de segurança pública e sistema penitenciário, ou seja, a coisa não vai acabar bem pra, eu acho que não é pra nenhum dos lados, né, Rose? Eu acho. Agora a gente vai falar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, briga generalizada, ontem era votada a segunda, em segunda discussão, o projeto da reforma, né, da Previdência Estadual dos Servidores Estaduais, aí os deputados acabaram se agredindo verbalmente, teve até casos de agressão física, a reforma da Previdência já passou em primeira discussão, foi pra segunda, a sessão foi suspensa e vai retornar na terça-feira que vem. A gente tem aí um sobe-som que mostra, que ilustra bem o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ontem. Não me trata não, que isso? Que isso? Você tá me agredindo? Você tá me agredindo? Sua louca! Vai se tratar, sua doida! Vai atrás do seu prefeito e também lá, ô corrupta! Ela me deu um murro! Ela me deu um murro na cara! A senhora me respeite porque eu sou a minha deputada! Tira a mão do meu celular! Quem a senhora pensa que é pra fazer isso? Eu fui eleito deputado tanto quanto a senhora! A senhora não tem autoridade nenhuma pra fazer isso! Ela me agrediu! Ela me agrediu! Ela me agrediu! Ela acha que ela pensa que é quem? Vai lá se tratar, sua doida! Essa é a deputada Marcia Lia, do PT, tentando pegar ali o celular do Douglas Garcia, do PSL, mas esse tumulto todo começou após o Teonílio Barba, do PT, tentar dar um soco em Arthur Duval, agora no Patriota. Em outro momento, o Frederico Dávila, do PSL, também fez um gesto obsceno contra os servidores que acompanhavam a sessão. E aí, durante o pronunciamento da deputada Janaína Pascoal, do PSL, os manifestantes ficaram de costas para o plenário e deixaram a galeria. Então, foi ali uma briga quase que generalizada. Mais uma vez, a intolerância, né, Rose? Vai dando as caras agora na Assembleia Legislativa. E o que a gente percebe é que a briga, ela se dá entre os partidos políticos adversários. Então, por exemplo, o deputado que atingiu o outro, que brigou com o Arthur Duval, ele já tinha tido um problema no ano passado, em que os dois, não sei se você se lembra, eles chegaram a se pegar lá na tribuna. Então, na verdade, é só a continuidade de uma briga que começou lá atrás. E o que está se votando, né? O que é mais importante? Vamos falar do projeto. Está mudando uma série de benefícios da Previdência Privada dos servidores estaduais e precisa de duas votações, né? E o que está mudando? Por exemplo, a folha de pagamento, o recolhimento vai ter um aumento na contribuição por parte de servidor de 11% para 14%. Ou seja, o servidor vai passar a contribuir mais com a parte dele em relação à contribuição da sua aposentadoria. E, obviamente, os servidores são contrários ao projeto e isso faz com que você tenha grandes problemas. Uma outra mudança é a idade mínima para as aposentadorias. Vai de 62% para mulheres e 65% para homens. E policiais, professores policiais civis, agentes de vigilância e de escolta penitenciários e servidores que tenham condições especiais ou com deficiência terão regras de transição diferenciada. Então, quando mexe em direito, dá briga mesmo. É, Rosi, é importante a gente ressaltar que nesse momento de polarização política é bom todo mundo dar uma abaixada no tom. Então, repensar mais antes de falar, se colocar no lugar do outro. Porque senão eu não sei para onde o Brasil vai, né? A gente está num caminho muito perigoso e está complicado mesmo, né, Rosi? Tem 30 segundos, Rosi. Pois é, se você perceber, o nosso programa é de política, mas parecia mais um programa policial, né? Falamos de políticos envolvidos em questões de violência. O tempo todo. Então, vamos todo mundo ter calma e saber respeitar a opinião contrária.